Gabriela prometeu destruir Antónia. Eu vou contar os minutos e as horas para acabar com você. E agora, a guerra entre estas duas mulheres pode estar a chegar ao fim. O grande final de A Patroa vai ser inesquecível. A Patroa. Grande final. Dia 22 de Maio, na Zap Novelas. Disponível no Canal 70. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Novelas. Um amor para sempre. Amém.